O certificado digital já entrou no vocabulário dos portugueses, mas querem conhecer as histórias por trás da sua gênese? Como foi possível desenvolver uma aplicação em paralelo com a definição dos requisitos a nível europeu, ajustada ao nosso quadro legal, aos nossos sistemas de informação e tudo isto em tempo recorde, a fim de restituir a liberdade de circulação aos portugueses até ao início do verão? Estas e outras curiosidades serão apresentadas no evento Digital Innovation Connection. Vemo-nos por lá?